Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, professor Rafael, Daniele. E é o seguinte galera, o vídeo de hoje vai ser vocês assistindo aí a Daniele dirigindo sozinha, tá? O intuito desse vídeo aqui é ajudar você que tá com a sua CNH guardada, criar sua independência e sua liberdade. Hoje ela vai fazer um trajeto da casa dela até o serviço dela. Galera, hoje é domingão, tá? A Daniele tá indo trabalhar e vai trazer uma filmagem top aqui pra vocês, tá bom? Então fica até o final do vídeo pra vocês verem o desempenho da Daniele dirigindo sozinho pela primeira vez. Pessoal, eu já ajeitei o cinto, eu coloquei o carro certinho, já dei a seta pra não sair. Vamos lá. Como o meu carro é diferente, eu tive que fazer algumas aulas pra me aprender a dirigir nele, né? O carro automático, qualquer pisade na velocidade, a gente vai longe. Vamos lá. Uma descida da minha casa, deu um morrinho. Esse morrinho meio... ...de um morrinho, os carros aqui só ganham. ... ... ... ... ... ... ... ... A gente vai vir lá tão cara, aí tem um cruzamento aqui Ele é bem complicado, porque quando você está com alguma pessoa, olha para você, sabe? Mas sempre vem um carro rápido, muito difícil. Quando você dirige sozinho. Dá um frio na barriga. Não sei os homens, mas as mulheres que eu conheço falam comigo. Nossa, dá um frio, dá um medo. Já bati o carro, já arranhei o carro. Eu agora estou fazendo o seguinte. Eu olho mais ou menos para onde eu vou. Já fico do lado da faixa que eu quero ir para chegar. Se você está mudando de faixa, como a gente está pegando a casa assim pela primeira vez sozinho, eu acho meio complicado. Aqui eu abri bem. Eu sempre olho nas curvas. Você vê um motoqueiro. Porque eles passam bem no cantinho. Aí, tem uma rotatória aqui. Rotatória. Eu gosto de acelerar ela. Eu estou morto meio de carro. Aí, eu vou entrar aqui à direita. Porque a gente não olhar, a gente bate. Hoje aqui está super tranquilo. Mas, quando eu venho com queda, nossa, encargo o tempo todo. Aí, eu sinto até mais segura, né? Quando tem alguém do lado. A gente não fica com tanto medo. Do lado e do lado. O lado e do lado tem uma. O sinalzinho aqui. O sinalzinho aqui. Vou dar uma seta aqui. Que eu vou entrar para a direita ali. Eu não corro muito não, gente. Eu vou 40, vou com o pézinho no freio, que é um morrinho. Minha mão está suando aqui. Tem um morrinho aqui, um morrinho bem estreito aqui. Eu sempre estou olhando os improvisores. Eu vou saindo do magasim e tem gente que corre muito e fica na traseira da gente. O trajeto da minha casa é tão simples e isso é pertinho, sabe? É só isso que eu estou fazendo por enquanto. Não fiz outro ainda não. Já peguei andradas, mas tudo acompanhado. Aqui é um cruzamento vizinho. Aqui é um cruzamento vizinho. Eu acho que a gente carrega isso depois que a gente tira a carteira, né? Tem que prestar atenção no tubo, retrovisores, seta, lado direito, esquerdo. Aqui eu vou dar uma seta. Eu já vou parar do lado do meu círculo. Aí eu olho. Pra ver se tem algum motoqueiro. Aí eu vou estacionar aqui. Galera, é o seguinte. Vou finalizar o vídeo por aqui. Vocês viram como que a Dani se saiu dirigindo sozinha. Galera, é o seguinte. É muito interessante porque ela está fazendo o trajeto da casa dela para o trabalho, tá? Então, isso é importante porque deu essa independência para ela. Imagina, domingo ela tem que chamar um Uber ou chamar o próprio esposo para trazer ela para o trabalho. Então, essa liberdade, essa independência só depende de você, tá? Tem dificuldade de dirigir? Me manda mensagem lá no Instagram que eu vou ajudar você a conquistar esse sonho de ter essa liberdade e essa independência. Beleza, galera? Beleza.